Oh pessoal, a sério? Aqui, tipo, qual é a ideia? Numa mesa? No meio de um nada? Oh, Tete, tens de me ouvir a gravar. Ah, está-se bem, vamos lá. Está a gravar, ação! Iá, sou eu outra vez. Como vos disse, nós somos estudantes do Porto e de Braga que assumiram a responsabilidade de mudar o mundo, mesmo que isso seja quase impossível. Mas ok, agora vou explicar como é que nós descobrimos esses impossíveis. Nós no Dream começámos por escolher ser felizes, mas para ser feliz é preciso uma condição muito básica. Fazer alguém feliz, fazer feliz uma criança, fazer feliz uma família e ter a certeza que esse sentimento, essa memória, nunca, nunca vai desaparecer. É incrível poder fazer parte da vida destas famílias, poder entrar em sua casa e chegar a fazer parte do seu dia-a-dia. Nós dizemos isto muitas vezes, mas a verdade é que nunca ninguém pediu que estivéssemos lá. Nunca ninguém nos ligou e pediu que fôssemos lá à casa. Estamos a querer ocupar o espaço na vida destas pessoas. E essa é a maior responsabilidade do mundo. Mas é essa responsabilidade que nos move e que nos enche o coração. É nela que somos verdadeiramente felizes. Acontece o que acontecer, nunca vamos parar de tentar demorar a vida de Luíses, de Naires e Renatos. É incrível olhar para trás e perceber que tudo o que fizemos aconteceu porque quisemos, quisemos mesmo. E fizemos. Já viste o que acontece quando queremos mesmo alguma coisa? O tempo passou e não demorou muito tempo até percebermos que podíamos tudo. Quando nos juntávamos criávamos uma energia tão forte que, sei lá, não dá para explicar. Achávamos que realmente tanta gente a acreditar no mesmo faria com que não existissem entraves. Pouco tempo depois, tínhamos assumido a responsabilidade que íamos mudar a vida de toda a gente que se cruzasse connosco. A nossa missão não podia ficar pelas casas das nossas famílias. A cena é que o mundo muda-se na atenção que damos aos outros. E não faz sentido nenhum fazer de conta que certa determinada pessoa não existe na nossa vida simplesmente porque não a conhecemos. Foi então que arrancámos com as nossas campanhas de intervenção. Fazer o dia de alguém muito mais feliz só porque sim é brutal, acreditem. Começamos a visitar escolas secundárias para contagiar e influenciar os estudantes da manhã com a nossa mentalidade, com a nossa energia. Ah, e os eventos. Gostamos de surpreenderá grande as pessoas que acreditam em nós. E é nesses eventos que lhe mostramos os segredos mais bonitos que guardamos. E por fim, a nossa estrutura empresarial, a nossa autossustentabilidade, o nosso rigor, a nossa academia, as nossas formações e todas as ferramentas que usamos. Não são só os produtos e serviços que aparecem nos reclames da televisão que merecem seriedade. Não são só as indústrias que têm que ser profissionais e não são só as empresas que têm que ter os melhores funcionários. A área social não é um part time. E foi exatamente por isso que decidimos mudar o mundo como um verdadeiro profissional o faria. Com rigor, com seriedade, com conhecimento, com suor e com muito, muito amor. E se calhar ninguém nos vai entender hoje. Se calhar amanhã ninguém vai sentir nenhuma diferença. Mas daqui a uns anos, quando fomos milhares, quando conseguimos contagiar os estudantes com esta forma de estar... Deixa-te de tretas, de quase ou de impossíveis. É que tu sabes, no fundo, quem decideis tu.